Fala galera, beleza? Seguinte, quinta-feira, dia de manutenção semanal, dia de conferir eventos, box, lembrando, tem um novo épico que nunca veio no eFootball Mobile, então vem comigo e vamos conferir tudo, bora! Europa Clube Ataque, e aqui temos uma nova box com um novo jogador épico, mas antes um recadinho de um pra você, tá com a continha mais ou menos? Quer pegar uma conta mais forte? Épico? Mano, só os bravos, então falei com o Victor Daniel, ele tem várias contas no catálogo e com certeza uma vai encaixar no seu estilo de jogo, beleza? Então é isso, vem comigo, vamos fechar essa notificação, depois a gente dá uma olhada direitinho nessa box, tranquilo? Vamos aqui continuar, belezinha, lembrando que no momento que eu tô gravando aqui, tá em manutenção, eu tô usando VPN pra conseguir entrar no eFootball. Um item grátis na box de Épico, filho, beleza? Temos ali um item grátis da Espanha e um item grátis da Argentina. 20 moedas em futebol, no caso, isso daqui é das recompensas que a gente ganhou. Você conseguiu ganhar quanto de recompensa dos eventos da Euro e da Copa América. Manutenção de emergência, beleza? Temos ali POTW, promoção do campeão. Olha só, você pode conseguir mais dois bilhetes grátis. É isso, vamos fechar essa notificação. Vamos aqui em jogo diário, vamos ver se mudou alguma coisa. E o que a gente quer saber se mudou os jogadores? Vamos dar aquela olhada e não, não mudou. Continua os mesmos jogadores, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui no modo partida. O evento aqui, ó, já terminou. O evento da Copa América e da Eurocopa. Participar, o evento já terminou, beleza? Vamos aqui, evento contra a IA. E aqui tá os dois eventos que a Konami adicionou. Além disso, ela adicionou mais dois. Mas o que importa mesmo é esse aqui, ó, onde você consegue mais bilhetes grátis, tranquilo? Então, no caso aí, você vai conseguir mais dois. Dois da Espanha e dois da Argentina. Tá aí, ó, tudo certo, tranquilo? Vamos fechar, vamos voltar. E ela adicionou mais dois. Esse aqui vai te dar moedas em futebol. A gente tá nessa torcida, né, filho? Não vai te dar moedas em futebol. E esse aqui, provavelmente aqui tem moedas. Sim, 50 moedas em futebol. Mais alguma coisa aqui? Não. Por enquanto, não. Vamos aqui, ó, vamos voltar tudo. Olha só, a reversão de treinê, ó. Se caso você tiver um jogador com o treinê errado, você pode reverter de forma gratuita. Ó, do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui o Lautaro Martínez. Se eu vir aqui em pontos de progresso e quiser fazer a reversão, eu posso fazer a reversão totalmente grátis. Tá vendo que ele ficou 90? Agora você vem e treina ele de novo, ó. Outra vez aqui, ó. E ele vai ficar 104 de over. Então, se você tá com algum treinê errado, faça a reversão gratuita, beleza? Lembrando, essa reversão termina aí em 14 dias. Então, bastante tempo, beleza? É isso. Agora sim, vamos, tá, vamos recuperar tudo que a gente tem direito aqui, ó. Ó, uma vez grátis na Espanha, uma vez grátis na Argentina, uma vez grátis na Box, beleza? Então é isso. Vamos receber tudo que a gente tem direito aqui. Vamos cair com quantas moeditas. Opa, tentar de novo. Lembrando, o servidor tá bem ruim, então... Fazer pecking open e recuperar itens, mano, tá meio tenso. Enfim, consegui recuperar tudo. Tô aí com 1170 moedas em futebol. Belezinha, 24 milhões de GP. Isso tudo tranquilo. Ah, uma coisa. Vamos aqui em missões. E, cara, seguinte. Se você ainda não fez essas missões aqui, corra atrás. Mano, tá aí. Consegui minhas 50 moedas em futebol. Tudo tranquilo. Agora sim, tudo certo. Ó, no caso aqui, nesse evento, nesses objetivos aqui, você consegue 150 moedas em futebol. Se você ainda não entrou nesses objetivos, corra atrás que, cara, dá umas moedinhas legais, beleza? Então é isso. Vamos aqui. Show de bola. Temos uma vez aqui no Europa Clube Ataque. Belezinha. Temos aqui, ó, chance na Espanha. Chance na Argentina. Pots da Italian League. Ver tudo aqui, ó. Vamos ver aqui os jogadores. Temos ali Salernoglu de volante. Que é isso, cara. Pelegrini, Edson. Tá aí. Os jogadores dos Pots. Beleza? É isso. Vamos voltar. Tem mais alguma novidade aqui? Não. Tem aí a box de Showtime que já ficou descanteio, filho. Beleza? Temos aqui essa box de POTW com 30 jogadores. Meu amigo, 30. Ó, temos Beleza, temos Odegaard, o Ryzen. Temos aqui, ó, Haaland. Mano, desses jogadores aqui, quem você quer tirar? Ó, se eu não me engano, eu tenho o Ryzen, eu tenho o Odegaard. O Odegaard eu tenho certeza que eu já tenho. Esse Theo Hernandes, eu não sei se eu tenho, mas eu tenho outras versões dele. Você vai abrir? É isso. Vamos fechar aqui. Temos aqui essa box com jogadores de ataque. Que no caso ali, ó, tem Platini, Romário e Berkamp. Berkamp que veio como centroavante. Ele, antigamente, vinha como um segundo atacante. E a galera usava ele como centroavante. Agora ele veio como centroavante. Então, temos aqui Platini. 1,79, 29 anos. Perna direita. Armador criativo. E aqui tá as habilidades do Homem, beleza? Mano, quando ele ficar full, a resistência não vai ficar tão legal. Mas as outras habilidades vão ficar bem top. Eu vou mostrar ele depois, beleza? Curva pra fora, passe de primeira. É isso. Temos ali, Romário, 1,79. Homem de área. Baixinho, né, fi? E aqui, o Berkamp como atacante pivô. Saindo daqui, vamos lá dentro do iFootball Hub. Ver quanto que ele fica, beleza? Todos os jogadores sem nenhuma habilidade especial. Temos os jogadores disponíveis nessa box. Aqui, o Homem de área. No caso, o Romário. Baixinho, Romário. Não sei que a economia vai mandar outros jogadores, filho. Mas tá aí, ó. Romário, 103 de over. Tem as habilidades. Talento ofensivo de 94. Passe rasteiro. Aceleração de 98. Finalização de 94. Curva de 83, né? É isso. Temos aqui, ó. Berkamp. Vamos lá. Colocar aqui no nível máximo. 102 de over. 84 de aceleração. Finalização de 97. E curva de 85, cara. Resistência boa. Temos aqui o Platini. Com controle de bola de 100. Dribble de 101. Condução firme de 99. Tá aí. Ele que é meia atacante. Passar a ser o passe alto. Legal. Velocidade de aceleração boa. Equilíbrio bom. Resistência que é mais ou menos, cara. Quer dizer, bem ruim. 80 de resistência pra um épico é ruim, cara. Além disso... Além disso... Temos os novos showtimes que vai estar aparecendo aí na segunda-feira. Haaland com estilo de jogo de artilheiro. Beleza? Temos aqui o Homem como jogador meia atacante. Com estilo de jogo de jogador de infiltração. Ainda não dá pra colocar no máximo. Não dá pra você colocar no máximo. Ainda não tem os níveis. E aqui temos o Nico Williams. Mano, provavelmente esse cara vai estar amassando, cara. Na moral. Nico Williams da versão POTW que eu tenho dele é muito boa. Essas são as novidades da semana. Não veio tanta coisa assim. Veio aí as moedas. Também veio os jogadores grátis aí da Espanha e da Argentina. Que no caso foram os campeões. E aí um giro grátis nessa box de épico. Fala nos comentários. Você vai abrir? É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu, tamo junto. Fui!